A sucção é um dos problemas mais comuns na impressão 3D com resina. Eu, inclusive, já fiz um vídeo muito legal do porquê que a gente tem que fazer os furos nas nossas impressões 3D com resina. Pra quem ainda não viu esse vídeo, ele deve estar aparecendo aí em cima no card. Esse problema ocorre, principalmente, quando a impressora termina de imprimir uma camada. Esse é o momento em que a mesa da impressora precisa fazer um movimento de subida. Só que a camada que acabou de ser impressa ainda tá colada lá no fundo do watt, que é o recipiente onde a gente coloca a resina. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é minimizar o máximo que a gente conseguir o trabalho que a mesa da impressora 3D vai ter. E pra ajudar nisso, tem uma função no fatiador LIT que tá simplesmente sensacional e que eu não poderia deixar de trazer até você. Principalmente porque essa função vai ajudar muito nesse problema de sucção. Bora conferir? Vamos ver na prática, então, como é que esse negócio funciona, né? E aí, eu queria indicar uma funcionalidade que tem dentro do fatiador LIT Slicer, que atualmente é o fatiador que eu tenho mais utilizado pra impressão 3D de resina. Gosto muito da praticidade dele, ele é todo visual. Inclusive, a gente já tem quatro vídeo-aulas sobre ele aqui no canal que estão fantásticas. Tô deixando aí no card pra quem quiser dar uma olhada, beleza? Então, é o seguinte, essa funcionalidade que eu vou mostrar, ela é exclusiva para o problema de sucção, que é o problema que eu comentei agora há pouco aí pra você, certo? Eu fiz a importação desse modelo aqui, que é o mascotinho aí do LIT Slicer, né? Ele é bem famoso aí, pra quem já usa o programa, conhece bastante essa galinha aí. Ela é bem famosinha. E aí, eu fiz a importação dela aqui dentro do fatiador do LIT Slicer pra te mostrar, então, a funcionalidade de sucção, que é uma funcionalidade inteligente do fatiador LIT Slicer, que ele detecta possíveis áreas de sucção que vão ser problemáticas na sua impressão 3D com resina. Eu vou vir aqui na aba Prepare, e aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer, obviamente, se eu vier aqui em Hollow, que significa furo, né, ou orifício, e eu não vou fazer nada, eu vou clicar aqui em Search All. Depois de um tempinho, nada vai acontecer, por quê? Nesse momento, a minha peça, ela tá completamente sólida, ela não tá oca, ela tá completamente sólida. E aí, isso por si só, na impressão 3D com resina, costuma ser um problema, por dois motivos. Primeiro, que você gasta muita resina, e segundo, que a força pra retirar a peça do fundo do vat, lá que é o tanque onde a gente coloca a resina, vai ter que ser muito maior, porque a área, né, a área de impressão daquele modelo, ela vai tá muito maior. Quer ver, ó, um exemplo, então, deixa eu, aqui ó, se eu elevar pra você aqui, ó, o modelo, as camadas, né, você já vai entender o que eu tô falando. Então, imagina o seguinte, olha o tamanho da área que eu tô tendo que tirar do fundo do vat, né, fazendo uma força pra cima pra puxar. A chance disso aqui dar errado é muito grande, né, porque a área dela é muito grande. Então, a primeira coisa que a gente faz, de novo, por dois motivos, uma pra economizar resina e outra pra diminuir essa força de sucção, é aplicar um orifício. Eu costumo trabalhar com valores de 2,5 a 3 milímetros, por quê? Se você vai muito mais fino do que isso, você corre o risco da sua parede rachar, ou ela ficar muito frágil, enfim, dá uma série de outros problemas. Eu gosto de trabalhar, então, com uma superfície de parede ali de 2,5 milímetros. Quando eu seto essa propriedade aqui na propriedade Thickness, eu posso, então, selecionar o meu modelo e clicar em Add ou Update. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o orifício dentro do meu modelo. Ou seja, o meu modelo agora está oco. Então, se eu arrastar a barrinha aqui, agora você vai conseguir ver, olha só que legal, que agora ele tá oco e aquela área que antes era grandona, agora diminuiu um pouquinho, ó. Tá vendo? Agora, ao invés de ter toda essa área aqui preenchida, eu só tenho essa área que tá em branco aqui preenchida. Então, a força pra puxar vai ser muito menor. Com isso, eu garanto, então, uma maior chance de sucesso nas minhas impressões 3D. Porém, a gente ainda tem um problema, que é o problema da sucção. E aí, chegamos, então, no ponto que eu queria mostrar aqui, que é essa funcionalidade do fatiador LIT, que eu amo de paixão, que é uma funcionalidade inteligente até, que é o Suction Cup Detector, ou Detector de Sucção, né? Uma coisa assim, mais ou menos, né? E aí, a gente pode, então, clicar em Search Selected, né? A gente tem que selecionar os objetos que a gente quer que ele faça a detecção. E, por um passe de mágica, ele já me mostra qual que é a área que vai dar problema, né? Ou que vai causar uma sucção na hora que eu estiver fazendo a minha impressão 3D com resina. Que é justamente a área amarela. Então, sempre onde está essa área amarela é a área onde vai me dar problemas aí nessa questão de sucção. E é onde eu tenho que ter ponto de atenção para resolver esse problema. Como é que eu resolvo esse problema? Adicionando furos. Então, não tem outro jeito. Você tem que adicionar furos. E os furos, eles têm que ser longos o suficiente para começar fora da sua peça e chegar até o interior dessa parte amarela, certo? Então, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em holes ou furos, né? Aqui a gente pode escolher, por exemplo, o diâmetro, qual o formato do furo que a gente quer. A penetração significa o comprimento dele. Ou seja, se eu tenho uma parede de 2,5, né? Então, eu posso colocar algo, por exemplo, aqui em torno de 3,5 por garantia, por exemplo. Que aí eu garanto que ele vai começar fora e ele vai entrar até o interior do meu objeto, por exemplo. Ceteia aqui as propriedades, por exemplo, o diâmetro também. E aí ele já começa a aparecer aqui, deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Ele já começa a aparecer aqui, então, em cinza, certo? O que eu vou fazer? Bom, eu vou tentar colocar um furo bem aqui, bem aqui no meio. Vamos ver se eu colocando esse furo bem aqui no meio, se muda alguma coisa. Então, repara que não mudou nada por enquanto, certo? Porque eu tenho que dar um search select aqui no suction cup detector de novo. Então, eu vou clicar aqui em search select de novo. E você vai reparar que a área amarela já sumiu quase que completamente. Olha só que legal. E aí, como eu já expliquei também no vídeo dos furinhos lá, é legal você ter mais de um furo. Porque se você só tem um furo, você não vai ter por onde a resina que está ali dentro do interior da sua peça sair para deixar o ar entrar, por exemplo. Então, eu gosto sempre de fazer dois furos. E a gente tem sempre que tentar minimizar a parte amarela. Então, eu vou colocar outro furinho aqui, mais ou menos no canto aqui. E outro mais ou menos no canto aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver essa sucção completamente. Olha, ainda não resolveu, está vendo? Essa parte aqui, parece que não foi profundo o suficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar chegar com este furo aqui um pouquinho mais para frente. Vamos ver se melhora um pouquinho mais. Melhorou pouca coisa, mas não muito. Deixa eu ver se ele está conseguindo pegar ali dentro. Está conseguindo pegar ali dentro, mas ainda assim está criando um pouquinho de sucção. Não acho que vai ser problemático. E na maioria dos casos, você também não vai conseguir resolver completamente essa questão da sucção. Não tem problema, porque você pode, em algumas partes, por exemplo, você pode tentar resolver, mas se você não conseguir resolver ela completamente, você já vai ter dado uma ajuda gigantesca para a sua peça de impressão 3D com resina ser impressa sem nenhum tipo de problema. E nesse caso aqui, realmente, eu não estou conseguindo resolver completamente, mas não vem ao caso. E eu acho que essa função aqui, ela veio para agregar muito no fatiador Elite Slice. Eu queria muito que você conhecesse, você que está aí assistindo, você conhecesse. Só que tem um porénzinho, aí eu tenho que falar também. Essa função, ela só está disponível na versão Pro do fatiador Elite Slicer aqui. Só que assim, aí eu vou te dar o meu parecer agora. Na função Free do fatiador Elite Slicer, ela já é muito poderosa. Ela já tem muito recurso que eu simplesmente adoro. E só por isso, eu já poderia te recomendar a versão gratuita dela tranquilamente. Mas, por conta de todas as outras funções que tem na versão Pro, e aí eu até recomendo que você entre no site e faça um comparativo dentro do site do fatiador Elite, que eu estou deixando o link aí na descrição, tem um comparativo para você ver a versão Pro e a versão Free, para ver o que tem e o que não tem. Eu recomendo demais, eu acho que vale muito a pena o preço que está a versão Pro do fatiador Elite Slicer. Inclusive, ele tem um fatiador para resina e um fatiador para filamento, que eu ainda estou devendo vídeo aqui no canal, que eu ainda não fiz, que em breve eu devo fazer. E aí você pode até, se eu não me engano, você pode até comprar licenças separadas ou juntas para essas duas funcionalidades aí do fatiador. É um fatiador muito legal que eu recomendo. Então, essa funcionalidade aqui, aliada a outras funcionalidades, como detecção de ilhas, raft, por exemplo, diferenciado, posicionamento manual de suportes, enfim, tem muita funcionalidade legal dentro do fatiador Elite que eu recomendo. E essa função de detecção de sucção é uma função que é relativamente nova, ela não tinha antes, e aí eles implementaram meio que recentemente, e eu já tenho usado muito aqui em todas as peças que eu tenho feito na minha impressora 3D de resina. E eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a usar aí também, vai te ajudar muito a não perder mais as suas peças de impressão 3D com resina. Vamos testar essa galinha aí agora, para a gente ver se vai dar certo? E para fazer a impressão dessa peça, eu vou utilizar a resina Aqua, lá da empresa 3D Cure. O diferencial dessa resina é que você pode lavar suas impressões diretamente com água, ao invés do álcool isopropílico. Assim, ajuda a economizar um pouquinho, né? Já que o preço do álcool não está nada convidativo. Então, ó, já acessa aí para você conhecer a 3D Cure e aproveita, hein? Usa o nosso cupom de desconto, que assim você ganha um brinde. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!